E ainda falando de saúde, Mário é um mês dedicado ao alerta e a conscientização do lúpus, fibromalgia e também a espondilite anquilossante, além das doenças inflamatórias intestinais. O objetivo da campanha é garantir que os pacientes com essas doenças tenham qualidade de vida. Para sabermos mais sobre o maio roxo, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a reumatologista Bruna Santos. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom, temos aí três doenças, né, doutora, que chamam a atenção no maio roxo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas doenças. Não, são três doenças, né? Primeiro eu vou falar sobre o lúpus. O lúpus é uma doença, como já diz o nome, o lúpus eritematoso sistêmico, então é uma doença que pode atingir vários órgãos, mas de forma mais comum, mais corriqueira, é uma doença que atinge a pele, existem lesões vermelhas, geralmente no rosto, mas também pode atingir outras regiões da pele, associada a sintomas articulares, dores e inflamações articulares, é uma doença autoimune e inflamatória. Já a espondilite anquilossante também é uma doença autoimune, né, inflamatória crônica, mas ela tem preferência por atingir especialmente a coluna, então é aquele paciente que tem dores fortes de coluna desde uma idade mais jovem, né, menos de 40 anos, uma dor mais matinal, que melhora com o movimento, mas associada a espondilite anquilossante, não só dor de coluna, também pode ter inflamações em outras articulações, bem como sintomas de outros sistemas também, como doenças inflamatórias intestinais, pissorias e inflamação dos oculares, então também é uma doença que também, tal como o lupus, pode atingir vários órgãos. E por último, a fibromialgia, que é uma doença de sensibilização no sistema nervoso central, já ela já não é uma doença autoimune, é uma doença de que o nosso cérebro interpreta a dor como maior do que de fato ela é e o paciente sente isso, ele não inventa, ele realmente sente dores intensas, né, além de fadiga, de estudo do sono, depressão e ansiedade. Doutora, como é que as autoridades de saúde têm chamado a atenção, que tipo de campanha no Maio Rocho para chamar a atenção dessas doenças? Bom, o Maio, ele geralmente, a gente utiliza desse mês, tanto o grupo de apoio aos pacientes reumáticos, como os profissionais de saúde, utilizam para estar falando sobre os sintomas dessa doença, para que o paciente não fique muito tempo sem procurar o reumatologista. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade é o acesso ao especialista e, às vezes, realmente, assim, a percepção do próprio paciente de que dor não é algo normal. De que se você tem dor crônica, seja em alguma articulação ou em várias, principalmente, né, você tem que procurar um reumatologista para fazer a investigação. Às vezes, pode ser uma dessas três doenças ou várias outras que a gente também acompanha. Doutora, qual é aquele sinal de alerta que você deve procurar o especialista, deve procurar o reumatologista? Dor persistente por mais de três meses, assim. De forma geral, as doenças reumáticas, elas têm esse tempo de três meses, né? Porque, às vezes, você sente uma dor articular por uma lesão, por uma coisa temporária, mas se aquela dor é persistente, a dor vai e volta. É uma dor, no caso de lúpus e espondilite, uma dor mais matinal, que melhora com o movimento. E, no caso de fibromialgia, é uma dor que é o dia inteiro, né? Que também está associada a pioras emocionais, tudo do sono. Então, quadros dolorosos crônicos que envolvem músculos, articulações, tendões. É importante que o paciente procure o reumatologista, que é o clínico desses sistemas, para que seja feita a investigação. Às vezes, são doenças autoimunes, às vezes, são outras doenças que não são autoimunes, mas também que cursam com dor crônica. Doutora, essas três doenças, elas têm um público específico, têm um público que é mais atingido? Pronto. Pronto. Elas, de forma geral, diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? Que reumatismo só atinge pessoas idosas, não é o caso. Na verdade, essas três doenças, elas, claro, podem acontecer em qualquer faixa etária, mas são mais presentes em um faixa etária mais jovem, por volta de 40 anos. Então, veja que é um público mais jovem, né? E que, às vezes, tolera a dor por conta do trabalho, das atividades diárias, mas a doença pode evoluir, dependendo do caso. Com relação ao tratamento, como é que estão os tratamentos hoje? Como é que tem avançado a medicina para essas doenças? Nós, assim, temos, nos últimos 10, 15 anos, um avanço significativo, especialmente na espondilite e anquilosante. No lupus, também temos alcançado mais resultados. Talvez a fibromialgia dos três seja o mais desafiador do ponto de vista de medicamentos, né? Mas existem outras formas de tratar também. Então, a maioria dos remédios são disponibilizados pelo SUS, e os remédios de alto custo, então, o reumatologista, ele pode prescrever, ou o paciente também consegue, pelo plano de saúde dele. De forma que, hoje, assim, tem tido muito avanço, diferente de épocas anteriores, onde os pacientes faziam muito uso de corticóides, tinham vários efeitos colaterais. Hoje, a gente usa pouco esse medicamento. Usem situações especiais, claro, mas, de forma geral, nós temos medicamentos que não são corticóides, prescritos por reumatologista, para que o paciente tenha tanto qualidade de vida como não progrida na evolução da sua doença. Então, temos avançado bastante. Doutora, e a prevenção? Dessas três doenças, como as três têm, assim, as três têm componente genético importante, o que a gente pode fazer é estimular hábitos de vida saudável. Fazer controle do estresse, som de qualidade, alimentação adequada, isso pode evitar com que aconteça, né, gatilhos que desencadeem a doença. Mas, claro, que vai ter aqueles pacientes que, mesmo assim, vão evoluir com elas, pois, como eu falei, especialmente o espondilite anquilosante e o lúpus, existe aí um fator genético importante também. Mas precisa do gatilho. Então, é importante que a gente tenha uma vida saudável, nada muito fora do habitual, né? Mas isso, se até a vida saudável, já é um grande desafio para todo mundo nos dias de hoje. É, doutora, procurar regulamento do seu médico é sempre, deve ser uma tarefa de todos, né? Exatamente. E aí, lembrar sempre, né, dores, articulações, sempre procurar um reumatologista, especialmente se as dores forem recorrentes e crônicas. Certo. Doutora, então, existe aqui no Piauí, vai existir alguma campanha, algum calendário de divulgação dessa campanha? Geralmente, os calendários são feitos pelas próprias instituições de saúde, né? Então, e também o grupo de apoio aos pacientes. Nós temos aqui, vale a pena também falar sobre o GARPI, que é uma organização não governamental, que é o grupo de apoio aos pacientes reumáticos do Piauí. Então, os pacientes podem estar acessando, né, o Instagram para ver esse grupo. Lá sempre já teve ações, inclusive, teve até nesse domingo, em aqui um shopping da cidade. E, claro, as entrevistas à TV sempre nos apoiam nesse sentido e ações locais nos hospitais públicos e privados também. Bom, em termos de Brasil, essas doenças, elas também têm tido esse foco? Especialistas têm chamado a atenção em outros estados? Sim, na verdade, o Mel Rocha é um calendário panoamericano. Então, a gente todo, os países da América do Sul, né, que realmente têm um desenvolvimento na reumatologia, têm procurado fazer esse mês de conscientização e estimular políticas públicas para disponibilização de tratamentos para os pacientes. Doutora, só para a gente reforçar aqueles sintomas que a senhora citou ali no começo da entrevista, vamos reforçar um pouquinho para que... Pronto, vamos lá. Então, o lúpus, principalmente, né, pode atingir pele e as articulações, mas também pode atingir outros órgãos, como rícima, nervoso central. A espondilite anquilosante já é uma doença que atinge primariamente coluna, então, são dores crônicas de coluna em pessoas jovens, uma dor preferencialmente matinal. E fibromialgia é o que a gente chama de dor difusa, dor no corpo inteiro, associada com distúrbios do sono e distúrbios do humor. Se esses sintomas for assistir, é interessante que você procure o reumato. Então, tudo bom. Doutora, muito obrigado pelas informações, amor, e sucesso ainda na campanha do Maio Rojo. Obrigada pelo convite. Obrigada. 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 Obrigada.